Dizendo Lázaro a quem tu amas está morrendo Jesus responde, essa enfermidade não é pra morte Mas é pra honra e para a glória de Deus Não te preocupas porque lá não está dormindo Vou acordar, mas ele é amigo meu Depois de quatro dias, o mestre chega lá Marta e Maria chorando no recinto Dizendo se o Senhor estiver se reconosco O próximo a quem tu amas não tinha morrido Jesus responde, Marta, eu sou a vida O meu irmão há de ressuscitar Pois pode estar cheirando mal há quatro dias Se eu cheguei no morto, tem que levantar Aí o Jesus fala Me leve, vem lá do corpo ou não Mostre onde ele está Marta, tira a pedra Pois agora eu vou chamar Todos ao redor Ficaram sem entender Ninguém de certo esperava O que estava Pra acontecer aí o todo da vida Foi lá da porta do tempo E disse Lázaro Vem para fora Não sei se tem o mandato Não sei se tem o mandato Não sei se tem o mandato Hoje vem, hoje é a nação Eu sigo lá em volta Lázaro Vem para fora Vem para fora Vem para fora Vem para fora Lázaro Ei, Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Fica-se a Deus também Porque eu já senti Eu estou sentindo Eu estou sentindo Eu estou sentindo a gasta do Espírito Santo Eu estou sentindo a morte Jesus chegou Jesus, Jesus é aqui Eu tenho a vida Eu estou sentindo Isso aqui Eu estou sentindo Eu estou sentindo Eu estou sentindo Eu estou sentindo Eu sou o evangelho Jesus é eagle Eu estou sentindo Use o evangelho Jesus é eagle Jesus é eagle Eu estou sentindo Ele está salvando Ele está slave Jesus éазывado Eu pm Jesus é тебя Jesus é THAT Jesus é König Ele está superior Ele ressuscita a tua família Ele ressuscita a tua história Ele ressuscita a tua fé Hoje ele ressuscita Deixe de pé e pé Deus ressuscita e entrou E chega até a porta E chama o teu nome E depois fecha a conta Deixe o mau cheiro sai Tua vida se recai Recebe a tua vitória E tem você Que tem perder Que ia caber Que tem perder Que não tem mais Da onde ir E jeito Agora é que Mas aqui tem enorme Hoje Hoje Recebe aqui Hoje 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 Enxer24 Hoje 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 Se tu não sentir, ainda tem tempo de sentir, porque a palavra vai vir agora, aleluia!